Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A utilização correta da faixa cidadã pode evitar acidentes. A osteoporose é uma doença que acomete principalmente as mulheres idosas. A importância da arborização para uma cidade como Belém. O trabalho das voluntárias da Aval. Esporte tradicional do gelo ganha as quadras de Belém. Conheça as atividades exercidas pelos guardas municipais. E o bate-papo musical com o cantor e compositor Júnior Queiroz. Hoje é sexta-feira, 5 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando da utilização correta da faixa cidadã na capital paraense. Ao longo de algumas vias de Belém existem faixas que não estão acompanhadas de semáforo. Mas que devem ser respeitadas para garantir a segurança dos pedestres. Dona Terezinha espera um pouco até que todos os carros parem para que ela possa atravessar a rua. E depois que atravessa é que eles começam a se movimentar. Hoje foi fácil, mas nem sempre é assim. E aí ela precisa esperar durante um tempo maior para poder atravessar a rua. A gente quer atravessar, eles não param. Da frente que eles vêm de lá com força, está nem aí. E principalmente eu doente da perna, que eu não posso estar muito tempo em pé para atravessar. Aí eles nem se incomodam, mas eles são sabidos que fecham a janela, né? Nessa faixa não há semáforos. Parar nela é uma questão de respeito com o pedestre e atravessar confiança nos condutores. O uso dela exige respeito. Para explicar melhor como funciona a faixa cidadã, nós estamos aqui na Avenida Alcindo Cacela, próximo a Bernardo Saião, onde tem uma faixa cidadã. E aqui ao meu lado o Manuel Pinheiro, que é técnico em segurança no trânsito da CEMOB. Manuel, obrigado por conversar conosco primeiro. Qual seria o uso correto da faixa cidadã? O uso da faixa cidadã é colocado geralmente onde não tem a área semaforizada. Então a gente colocou aqui essa faixa próxima da igreja da escola. E é onde o condutor, ao ver a faixa, já tem que reduzir essa velocidade, percebendo que já tem um pedestre para atravessar e tem que dar essa redução e parar. Claro que isso vai poder parar, mediante ele ver no retrovisor que o veículo de trás tem condições de fazer também essa parada. Se não, ele vai ter que seguir em frente. E aí o pedestre que está parado, dá esse sinal, espera o veículo parar, espera o outro veículo parar e tem que observar os dois lados e aí fazer a travessia com segurança. Tanto o motorista quanto o pedestre tem que estar atento para os dois lados. O uso ideal seria esse, mas nem todo mundo dá sinal e nem sempre os carros param. Voltemos à dona Terezinha. Ela exige que os carros parem, mas não pede. Ele está vendo que eu sou idosa, estou bem perto já no rumo para atravessar. Por que que não pare? Tem uns que parem do carro, mas tem outros que não. A sinalização deve ser feita e é necessária a compreensão, tanto dos condutores quanto dos pedestres. Claro que o pedestre também não tem que chegar e meter o pé na via e fazer esse carro frear, porque ele pode sofrer um acidente e ir atrás desse carro que veio atrás também bater no mesmo carro. Então, nós, pedestre e condutor, tem que ter essa calma, esperar essa redução de velocidade. Se não der, ele passa, o próximo carro vai reduzir e o pedestre vai passar com segurança. Valdeci é taxista e reconhece a importância de respeitar o pedestre, mas informa que ambos, condutores e pedestres, precisam se entender. Do dois lados, no caso do pedestre, às vezes ele quer passar logo, rápido na faixa. No caso, ele tem que parar e deixar parar todos os carros para depois ele passar. E porque, às vezes, do outro lado, já vem passando outro carro e, no caso, quando acontece o acidente. José compartilha da mesma opinião. Dos dois, do pedestre e de quem está conduzindo uma moto, porque eu posso vir em uma moto dessa aqui, 60 ou 70. Aí a pessoa vem e quer que eu pare, como é que eu vou frear? Há um outro agravante nisso tudo. Muita gente atravessa fora da faixa e ela está ali, bem pertinho. O pedestre também tem que ter consciência que ele andar 10 metros, 50 metros, se atravessar com segurança, é melhor para ele. Por quê? Você está em uma parada de ônibus e, geralmente, o que acontece? Ele quer atravessar pela frente do ônibus. E aí é um risco maior, porque o carro, quando vem, ele vai jogar para a esquerda e seguir em frente. E aí vai ter essa colisão com o pedestre. Então, ande um pouquinho mais, veja onde tem a faixa. Se ela não for cidadão, se for semiforizada, vá até o cruzamento, onde tem essa faixa e atravessa com segurança. No final das contas, garantir a segurança no trânsito é um trabalho de equipe. Todos nós, condutor e passageiros de pedestre, temos essa consciência de andar o pedestre, andar na calçada, só atravessar onde existe a faixa e, quando não existir nem a faixa cidadã e nem a semiforizada, olhar para os dois lados e atravessar em linha reta, com segurança, com passos firmes. Agora vamos falar de ações de cidadania. Dois bairros da região metropolitana de Belém recebem ações sociais nas unidades integradas do Propaz. O objetivo da ação é diminuir a demanda por documentos de identificação e atendimento médico em algumas áreas. Hoje a ação ocorre no bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua, e amanhã a ação será realizada no bairro da Terra Firme. Com a aproximação das festas de final de ano, os shoppings e as lojas do Centro Comercial de Belém terão horários especiais durante todo este mês. Neste mês de dezembro, as lojas do comércio e as dos shoppings da cidade terão horário de funcionamento diferenciado. A medida foi autorizada pela Prefeitura de Belém e visa beneficiar os consumidores que não têm tempo de fazer compras nos dias normais da semana. O funcionamento em horário especial será da seguinte forma. De segunda a sábado, as lojas devem ficar abertas de 8 da manhã às 10 da noite e aos domingos de 8 da manhã até às 18 horas. O movimento de consumidores que aumentou na última semana de novembro em supermercados, shoppings e lojas do comércio da capital paraense deve se estender até o dia 31 de dezembro. A Secretaria de Aquicultura e Pesca do Pará estabeleceu dois períodos entre os meses de janeiro e março de 2015 para o defeso do caranguejo Ussá. Carolina Guimarães tem mais informações. Durante o período de defeso, ficam proibidos a captura, o transporte, o armazenamento, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização do caranguejo. Somente será permitida a comercialização mediante a apresentação de uma declaração de estoque que comprove que o crustáceo foi capturado antes do período de defeso. O período que vai de janeiro a março visa garantir a reprodução da espécie. Confira agora o período para 2015. O primeiro período será de 6 a 11 de janeiro e de 21 a 26 de janeiro. O segundo será de 4 a 9 de fevereiro e de 19 a 24 de fevereiro. Já o terceiro período vai de 6 a 11 de março e de 21 a 26 de março. E agora vamos falar de economia e de festas natalinas. Os panetones estão mais caros para este Natal, segundo pesquisa do Diese. Nos últimos 12 meses, o produto sofreu reajuste de até 12,43%. As alternativas de compras para os consumidores variam desde os panetones mais tradicionais até os artesanais, caseiros ou os produzidos pelas próprias padarias ou supermercados. E o assunto agora é saúde. A osteoporose é uma doença metabólica que acomete os ossos. Ela está presente em idosos, principalmente nas mulheres. Aproximadamente uma em cada três vai apresentar uma fratura óssea durante a vida. Uma simples queda em casa é um alerta para a osteoporose. Os idosos são as principais vítimas. A doença revela a fragilidade dos ossos. A estrutura óssea se desenvolve até os 20 anos. Depois, a densidade aumenta até os 35. E a partir dessa idade, o corpo começa a perder carga óssea. O osso fica mais frágil e com isso aumenta o risco de fraturas. Principalmente quando uma pessoa cai da própria altura. É uma pessoa que está em casa, escorrega no banheiro, escorrega no seu próprio quarto e fratura. As fraturas mais comuns são no quadril, na coluna lombar e muitas vezes no punho. Com o envelhecimento populacional na América Latina, a Organização Mundial da Saúde estima que no ano de 2050, quando comparado a 1950, terá um crescimento de 400% no número de fraturas de quadril para homens e mulheres entre 50 e 60 anos e próximo de 700 nas idades superiores a 65 anos. A proporção da osteoporose é de 6 mulheres para um homem a partir de 50 anos. As mulheres têm mais osteoporose que os homens, pois possuem ossos mais leves e mais finos e perdem grande parte da carga óssea durante a menopausa. No entanto, homens que possuem deficiência alimentar de cálcio e vitaminas também estão sujeitos à doença. Então, como prevenir é desde criança, estimulando a formação da massa óssea, aumentar a ingestão de cálcio, aumentar a atividade física e a educação no sentido de eliminar fatores de risco, como tabagismo, alcoolismo, excesso de café, excesso de carne vermelha. Não que não possa comer carne vermelha, mas deve comer menos, 3 vezes por semana, cafezinho, até 3 xicrinhas por dia parece que não compromete a formação da massa óssea. Praticar exercícios físicos também é essencial para prevenir a doença. Caminhada é a atividade mais recomendada. E agora nós vamos falar de educação. A professora Diana Lemes Ferreira, da Rede Pública de Ensino de Belém, está entre as vencedoras do Prêmio Professores do Brasil 2014. O prêmio foi concedido pelo Ministério da Educação como reconhecimento por iniciativas pedagógicas que contribuem para a melhoria da educação básica no país. O prêmio será entregue em São Paulo no próximo dia 8 de dezembro. A professora foi premiada ao promover atividades educativas sobre o trânsito. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal Rural da Amazônia revelou que a quantidade de árvores em Belém diminuiu nos últimos 23 anos e a redução tem reflexo direto no clima da cidade. Nesta reportagem, vamos saber da importância da arborização para uma metrópole como Belém. Os reflexos da quantidade de vegetais existentes em Belém são sentidos no clima e impactam sobre a vida da população. O pesquisador Sérgio Brazão, da Universidade Federal Rural da Amazônia, estuda a arborização da capital paraense. A arborização é o mecanismo mais eficiente que há em locais quentes de controlar a temperatura. Não existe um outro método tão eficaz e que traga tantos benefícios da população. Belém, inclusive, ela possui uma característica especial que é a convivência na arborização urbana de árvores que possuem frutas. Sérgio dedicou 10 anos de pesquisa percorrendo todas as ruas de Belém para mapear os tipos de vegetais existentes na capital. O estudo completo só será divulgado ano que vem. Belém é conhecida como a cidade das mangueiras, mas acredite, de acordo com o estudo do pesquisador Sérgio Brazão, essas árvores não são as mais presentes em nossa cidade. As mangueiras ficam em quarto lugar, atrás dos oitis, dos ficos e das castanholas. Na avenida Doutor Freitas, o canteiro é repleto de oitis. A árvore possui uma raiz profunda, por isso não quebra as calçadas, é mais resistente a pragas e adquire o mesmo porte de uma mangueira. O estudo do professor propõe melhorias na arborização de Belém e alerta para os problemas. Acredito que o maior problema que existe na arborização de Belém é a convivência não pacífica da arborização com a fiação elétrica. Essa convivência tem feito com que a árvore perca espaço e perca qualidade para garantir sua sobrevivência. Com isso, ela tem sido submetida a uma poda inadequada, que em alguns casos deixa a árvore desequilibrada, em outros casos deixa a árvore enfraquecida, porque retirando grande parte de sua parte aérea, a planta deixa de produzir alimento para si própria e com isso perde vigor. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente divulgou que vai plantar mais de 4 mil mudas de várias espécies até 2016 em Belém. 1.600 delas devem ser replantadas até maio deste ano. Só uma correção, a pesquisa foi feita pela Universidade Rural da Amazônia. Uma atitude que parece inofensiva, mas que pode acarretar em grandes problemas. O trote é uma prática que prejudica, e muito, o trabalho dos órgãos de segurança pública. No Amapá, de acordo com o Centro Integrado de Operação em Defesa Social, já foram registradas mais de 119 mil ocorrências falsas. Este número representa uma diminuição de 7% em relação ao mesmo período do ano passado, quando mais de 128 mil trotes foram registrados. Uma das formas deste combate é por meio do projeto Alozínio, que realiza visitas às escolas de Macapá para conscientizar principalmente as crianças sobre a prática prejudicial ao serviço do órgão de segurança pública. Os manifestantes que há mais de dois dias bloqueavam um trecho da Transamazônica, situada no município de Itaituba, no sudoeste do Pará, liberaram a rodovia ontem à noite. O bloqueio da BR-230 teve início na última terça-feira, durante protestos pela falta de água na localidade. Os manifestantes terminaram a interdição após entrar em acordo com a Prefeitura do município. Segundo os moradores, a bomba que enviava água para as casas queimou e não foi trocada, prejudicando mais de 4 mil pessoas. O congestionamento na rodovia chegou a 3 quilômetros. Mais de 200 caminhões e carros ficaram parados nestes dois dias de bloqueio. E você acompanha ainda nesta edição os trabalhos das voluntárias da Aval em Belém. Conheça as atividades exercidas pelos guardas municipais e o bate-papo musical de hoje com o cantor e compositor Júnior Queiroz. Voltamos com o Nazaré Notícias falando do Dia Internacional do Voluntário que é comemorado hoje. E para homenagear essas pessoas que se dedicam aos outros sem pedir nada em troca, você vai acompanhar nesta reportagem especial o trabalho das voluntárias da Aval aqui em Belém. As voluntárias são delicadas e alegres como a cor do uniforme. Por isso, há quem as chame de rosa do amor. Costumo dizer que são os anjos rosos. Quando eu entro aqui, eu entro no céu. Porque eu me sinto bem, eu me desabafo, eu aprendo, eu ensino e a gente brinca. E todo mundo pensa que fez até que a gente está brigando. A Aval atende pacientes com câncer do Hospital Filoiola em Belém. Por dia, cerca de 100 pessoas passam pela casa. E é o trabalho destas mulheres que faz toda a diferença. Dona Raimunda está na associação três vezes por semana. Conversa com pacientes, serve cafezinho. Há 15 anos, ajuda como pode. Primeiramente, o amor, né? O amor às pessoas vem de Deus. Esse amor que Ele me dá muito. Eu recebo muito amor, então eu passo para as pessoas. Eu sinto um prazer imenso de vir transmitir esse amor. Sei escutar, gosto desse serviço, amo esse serviço. É isso assim que eu me sinto. Muito feliz. Na rouparia, encontramos Conceição, enfermeira aposentada. Ela ajuda separando roupas e calçados para os pacientes do hospital. Aí, quando eu sempre trabalhava com paciente, eu digo, sabe uma coisa? É minha área mesmo e eu vou trabalhar por lá. Aí eu resolvo consulta, exame. Eu ando tudo quanto ao hospital resolvendo o assunto de paciente. Ao todo, 50 voluntários contribuem com a aval. São pessoas que assumiram o compromisso de servir o próximo. O trabalho dos voluntários aqui da aval vai muito além da assistência aos pacientes. Eles oferecem mais de 10 serviços. Entre eles, educação, assistência e opções de lazer. Não é missão fácil quando nós não entendemos a missionalidade que vem do próprio mestre, Jesus. Ser chamado para ser voluntário é assumir o comprometimento de se fazer um reino no céu, aqui na terra. É esse o chamado que Jesus nos convida, a sermos seus discípulos. Porque Ele mesmo nos ensina. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de ser discípulo. E a missionalidade da aval é essa. Ser discípulo, lutar para ser o melhor que se pode e que se deve ser. Porque o mestre é que nos orienta. Jesus e sua mãe, Maria Santíssima. Grande parte das voluntárias está aqui desde a fundação. Em 10 de março de 1999, vieram do próprio Hospital Orfiloiola, onde realizavam o trabalho de visitas e espiritualidade com os pacientes. A religião sempre foi a base para exercer o trabalho. Eu sentia a vontade mesmo de servir. Porque você cuidando dos pacientes, você está cuidando de Deus. Então a gente só tem a receber. A gente recebe mais do que a gente dá. E a aval é o coração de Jesus, o acolhimento para todos. No Dia Internacional do Voluntário, fica o exemplo das rosinhas do amor. Enquanto eu puder, e ele vai me dar muito tempo ainda, eu vou continuar com esse serviço que eu amo de paixão. Ser voluntária da aval, ô meu Deus, quanto prazer que eu sinto. Nosso assunto agora é esporte. Patins, caneleiras, capacetes e um taco. Com estes acessórios, os jogadores de hóquei entram em quadra. Em Belém, o esporte tradicionalmente jogado no gelo, ganha cada vez mais adeptos. A partida inicia com velocidade e adrenalina. São dez jogadores em quadra. O objetivo do jogo é lançar o disco no gol. Em Belém, esses esportistas são pioneiros na prática do hóquei. O esporte tem origem na Inglaterra em meados do século XIX. A partida é semelhante ao futebol de salão. Larissa, o objetivo do hóquei é como se fosse mais ou menos futebol de salão. São quatro jogadores na linha, um no gol. O objetivo é só fazer o gol. Bem fácil mesmo. Para praticar, os jogadores utilizam equipamentos de proteção, como caneleiras, capacete e cotoveleiras. Assim, mesmo com os impactos, há pouca incidência de lesões. A principal dificuldade para a prática do esporte está relacionada à falta de locais adequados para os treinos. Esta quadra, por exemplo, não possui as bordas laterais, que servem de proteção para os atletas. Para treinar em Belém, os atletas improvisam nesta quadra. Além do local, no Brasil existe apenas uma loja oficial, onde são encontrados os equipamentos, e está localizada na região sudeste. Apesar das dificuldades, os atletas paraenses sonham com a expansão do esporte. Aos finais de semana, eles treinam novos jogadores na escolinha de hóquei. Eu já patinava antes, e antes o pessoal jogava na orla. Então eu ia patinar e via o pessoal jogando na orla. Aí comecei a me interessar. Eu estava indo patinar, não patinava para ficar assistindo o pessoal jogar. Fui me interessando, me interessando. Aí eu conheci o Fabrício Bessa, que me deu oportunidade na escolinha, no caso, para começar a treinar o hóquei. Jovens de 15 anos a idosos de 70 participam das aulas. Só ficam atentos para o preparo físico. O hóquei é um esporte que exige muito do jogador, tanto fisicamente quanto tecnicamente. Tecnicamente, a gente aprende as técnicas aqui com o Fabrício, que sempre está passando para a gente na escolinha. Ele passa as técnicas apropriadas para que a gente consiga desenvolver o nosso jogo. Em relação à parte física, a gente tem que seguir uma rotina de atleta, porque o hóquei é muito explosivo. Ele exige muito o nosso condicionamento físico, porque o jogo se resume em arrancadas, frenadas, disputas de corpo para tentar ganhar o puck do adversário e chutes. Atualmente, existem quatro equipes oficiais em Belém. A expectativa dos treinadores é conseguir mais atletas. Hoje em dia, a gente está começando com novos jogadores. Alguns que jogavam antigamente, já não estão mais jogando, outros continuam jogando. E assim, a nossa ideia, Larissa, é justamente formar novos atletas. Então, a gente está com trabalho aos sábados com a escolinha. Nós temos jogadores de revelações, que já estão realmente jogando muito bem. Então, a gente tem que investir realmente no futuro, porque se a gente não investir no futuro, não tem como futuramente a gente ter grandes jogadores de hóquei. Até porque eu já estou com 34 anos e eu não sei por quanto tempo eu vou continuar na ativa. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. No município de Itaituba, no Pará, o final de semana deve ser encoberto e chuvoso. A temperatura mínima pode chegar a 23 e a máxima a 33 graus. Em Rio Branco, no Acre, o tempo pode ficar parcialmente nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima pode chegar a 22 e a máxima a 33 graus. E em Marapani, no estado do Pará, o final de semana pode ser com muitas nuvens e pouco sol. A temperatura mínima pode chegar a 26 e a máxima a 32 graus. Termina hoje aqui no Pará o prazo para o pagamento sem multa do licenciamento de veículos com placas terminadas em 70, 80 e 90. O estado tem mais de 42 mil veículos registrados com estas placas. Quem não recebeu a guia de pagamento pelos correios pode acessar o site do DETRAN, www.detran.pa.gov.br, e imprimir o documento. O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária. Os condutores flagrados sem a documentação estão sujeitos a multa e registro de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. E mais de 12 mil proprietários de veículos automotores foram notificados pela Secretaria da Fazenda do Pará por meio do Diário Oficial. Os inadimplentes têm 30 dias para realizar o pagamento do IPVA, contando a partir do 15º dia da publicação do documento. Em novembro, foram enviados pelos Correios mais de 37 mil autos de infração fiscal de débitos do IPVA referentes ao período de 2009 a 2013. As corporações de guardas municipais surgiram no Brasil no período colonial e tinham a função de proteger as propriedades e zelar pela segurança da cidade e dos seus cidadãos. Conheça nesta reportagem o que este profissional faz atualmente, quais as suas funções e que importância tem o seu serviço para a sociedade. Eles estão presentes nas praças, órgãos públicos e ruas de Belém. São responsáveis por manter a proteção dos prédios e a segurança da população. Para isso, são capacitados e divididos entre guardas, sub-inspetores e inspetores. Em Belém, a Guarda Municipal tem 1.200 membros. A Guarda Municipal faz parte da segurança pública, como agente de segurança pública. E no município de Belém está para proteger os próprios públicos, parques, praças e secretarias, fazendo a segurança preventiva e a vida do cidadão também. O efetivo da Guarda é dividido em dois grupamentos. O de ações táticas, que é o Rondac, o Gat e o Ataque, responsáveis pelas ações externas e distúrbios civis. E o Opinal, que atua no serviço ostensivo e preventivo nas ruas. Neste grupamento está Ronald, Guarda Municipal há 23 anos. Pelo tempo que eu tenho de serviço, já sou capaz de conduzir uma guarnição que esteja ao meu comando. Capacitado a orientar no que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Pelo fato de eu ter uma experiência boa na questão da segurança pública na Guarda Municipal. Os guardas municipais são cidadãos fardados, participam de concurso público para entrar na corporação. Os guardas municipais surgiram no Brasil no período feudal. Eram responsáveis por garantir a segurança das propriedades e zelar pelo patrimônio das cidades. Uma missão que se mantém até hoje. A profissão é cada vez mais concorrida. No concurso de 2009, Cláudia disputou uma vaga com 465 mulheres. Eu estudei muito, muito mesmo, horas e horas de luta, noites e noites acordadas. Para poder vencer 465 concorrentes, que eram só 30 vagas na época. E quando eu consegui, nossa, foi tudo de bom. Além do trabalho nas ruas, a Guarda mantém serviços de assistência e educação com as crianças. Vamos até a escola, conversamos com os pais, com os alunos, com a diretora, com os professores. E levamos um pouco do que é a Guarda Municipal. Levamos o nosso canil, que eu digo sempre que é uma atração, assim, cinequase. Crianças olham, querem pegar no cachorro, querem saber como é que ele se comporta nas ações. A gente leva a banda de música, que é uma atração musical muito interessante. Levamos o nosso teatro sobre vitimologia, através do projeto Anjos da Guarda. Teatro de fantoches. E aí a gente tenta retratar como é que seria o policiamento de proximidade, policiamento comunitário junto ao munícipe, à comunidade escolar. Para quem está nas ruas, pode contar sempre com o apoio desses profissionais. O projeto Letras que Flutuam realiza amanhã em Belém uma oficina destinada à discussão sobre as letras de pintores de barco. E no domingo haverá uma exposição com a apresentação do documentário no espaço Oficina Assim. A entrada é gratuita. O projeto é desenvolvido pelas designers Samia Batista e Fernanda Martins, que tem o objetivo de valorizar o trabalho desses artistas. Os jovens que participam das oficinas têm entre 16 e 24 anos e estão vinculados a alguma instituição de ensino. Neste primeiro domingo de dezembro, o Mangal das Garças traz contação de histórias e peças teatrais para a criançada. Além das apresentações infantis, haverá momentos de interação com a natureza e educação ambiental para todos os visitantes. É neste domingo, a partir das 10h30, no Mangal das Garças. A entrada é gratuita. Desde a última segunda-feira está acontecendo o Festival de Música Brasileira no Conservatório Carlos Gomes. Shows onde os alunos e professores dividem o palco. A programação segue até amanhã com recitais em ritmos regionais. Os shows acontecem nos horários de 10h30 da manhã, às 18h. A entrada é franca. E neste final de semana, em Macapá, no estado do Amapá, o projeto Vamos a Cacuriá Brasil circula pela cidade, promovendo apresentações de dança, música e oficina. O projeto é um convite à interação de várias culturas do Brasil com a comunidade amazônica. As apresentações são todas abertas ao público e acontecem hoje à noite no Centro de Cultura Negra, no bairro do Laguinho. Mais informações pelo telefone DDD 98-9144-0707 ou então 8789-6987. E agora nós vamos falar de música. Com quatro anos de carreira, o cantor e compositor castanhalense Júnior Queiroz vem ganhando a cena musical paraense. E é com ele o nosso bate-papo musical de hoje. Nesta sexta-feira nós vamos bater um papo com Júnior Queiroz, um jovem músico paraense, cantor, compositor e intérprete que nos deu a honra nesta sexta-feira de conversar conosco. Júnior, muito obrigada pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Você tem quatro anos de carreira profissional, mas você começou bem antes da música, né? Sim, sim. De fato, eu tenho quatro anos de carreira profissional, sendo que dois anos dessa carreira em Belém. Assim, eu comecei desde antes, tocando em alguns eventos fechados. Na época também, a minha carreira iniciou na igreja, numa igreja evangélica em Castanhal. E o meu contato com a música também começou lá. Não sou, tipo, músico de formação, eu sou autodidata. Também, questão da voz, de cantar, do canto. Eu fiz algumas aulas, algumas oficinas experimentais de técnicas vocais, aquecimento, técnicas de respiração e tudo mais. Mas eu não tenho, por exemplo, uma formação oficial em música, não. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é um laço, é um zol. É peroba do campo, é o nó da madeira. Caia, caneia, é uma tinta pereira. Mas você interpreta, mas você também compõe. Como é essa composição? Como é que vem essa inspiração? Bom, o processo de compor, ele é diverso. Não tem uma fórmula para compor. Então, acontece às vezes de vir a melodia na cabeça, acontece de ouvir alguma situação cotidiana, ou mesmo naquele momento clássico que as pessoas pensam que todo mundo compõe no ócio, sem fazer nada, contemplando a natureza, contemplando o rio, uma árvore, um passarinho, não. Muitas das vezes surge no momento que todo mundo está fazendo barulho na casa. E eu estou lá com o violão fazendo a notinha, e peraí, esse ritmo combina com essa letra, e às vezes vem o ritmo e a letra, vem a melodia, só a melodia, no outro dia, uma semana depois, já aconteceu de vir um mês depois a letra da música. Então, tem várias maneiras de compor. E você também interpreta, inclusive você fez uma temporada de shows, né, durante esse ano de 2014, como foi? Sim, sim, sim. Bom, a questão do intérprete, eu até digo que um grande marco na minha carreira foi agora, esse ano de 2014, em que eu ganhei um diretor, um diretor artístico, cênico, que é o Fábio Lima, que é mestre em artes cênicas. E ele, junto com ele, eu projetei um show chamado A Esperança Equilibrista, que foi o show que eu mais fiquei em temporada durante esse ano. Agora, tem uma questão pra quem é músico, que compõe, que quer ver o seu trabalho autoral, ouvido, reconhecido, cantado também. Então, como tem sido os seus planos nesse sentido? A gravação do CD, ele viria talvez ano que vem, mas eu decidi por tentar o edital público pra fazer a circulação do trabalho, pra que as pessoas me conheçam, que elas possam ir ao show, ouvir meu som, ter um contato mais próximo, pra ir então gravar um trabalho, e as pessoas terem um registro meu na casa delas, ou no iPod. Só quero que você Não me entenda mal Moça, diga logo Como faz o tempo retroceder Passar como foguete Obrigada, Júnior Queiroz. E se você é de casa e gostou desse bate-papo também nas matérias exibidas aqui hoje, no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Nós ficamos um pouco mais com Júnior Queiroz, tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Caia a tarde feito um viaduto E um bebado trajando luto Me lembrou Carlito E um bebado trajando luto E um bebado trajando o mercado e um bebado trajando o tempo